Muito bem, Débora. Pensando aqui, nosso bate-papo é sobre regulação na Anvisa e eu estou para te dizer que talvez seja a coisa que mais gere confusão e dúvida na cabeça do importador e de quem quer distribuir, comprar e distribuir. Uma coisa muito comum, muito corriqueira são as questões da operação por conta e ordem e por conta própria na Anvisa, que todo mundo faz uma associação direta com aquela que a gente usa na Receita Federal, ou seja, operação por conta e ordem e operação própria na Receita e na Anvisa. Mas a gente sabe que tem diferenças. E aí a pergunta para vocês, quais são os produtos anuentes da Anvisa que podem ser importados por conta e ordem e por encomenda? Olá, Carlos. Então, nós temos cinco classificações. Eu gosto de colocar nos dedos da mão para poder lembrar. A primeira classificação são cosméticos. Os cosméticos são os perfumes e produtos de higiene. Os saneantes, que são os saneantes e domes sanitários. Os medicamentos, que são os medicamentos comuns e os medicamentos sujeitos a controle especial. Os correlatos, que é a mesma coisa que produtos para saúde. E os alimentos. Essas são as cinco classes de produtos anuentes da Anvisa que podem ser importados por conta própria e por conta e ordem. E vamos falar um pouco mais nos outros questionamentos sobre as exceções das classes. O que pode ser feito na modalidade por conta e ordem, o que não pode e o que também pode e que não pode ser feito na modalidade por conta própria. Então, via de regra, as cinco classes podem ser importadas tanto em uma modalidade como a outra. Mas cada classe carrega ali uma exceção aqui e acolá. Isso, exatamente. Cada uma. Então, o que acontece? Eu acho que a gente já pode especificar essa condição, que seria... Eu vou separar os grupos para não haver confusão, né? Primeiro, eu vou falar por conta e ordem. Por conta e ordem, nós temos todos os produtos, menos a AF que eu citei, de medicamento controlado, que é a sujeita a controle especial. Essa daí não pode, essa classe não pode ser importada por conta e ordem. E todas essas cinco podem ser importadas por conta própria, tá? A única... Então, medicamento controlado, só quem registra o produto é quem pode importar e distribuir. Isso. Ele só... Quem vai fazer a importação por conta própria é que pode trazer esse produto controlado. Somente ele. Sim. Beleza. E aí E aí E aí